Mota ele caralho, cê não me caralho, louco, louco, rá É beatbox, kickbox, dão soco, você fica daqui Até porque eu sou certeza cê é mal de free Tô do lado do Robzinho e também o B13 Que eu vou fazer a cara dar de cara com o tapete Ele pode continuar, só que em cima do beat o Samuca vai te amassar Agora mano cê falou besteira, debaixo do tapete o B13 considera ele sujeira Mesmo se tentasse ou não, eu mostro que aqui eu vim para fazer uma construção Por isso que você é só um cuzão e todas as vezes que me enfrenta para na palma da mão Ele fala construção e eu me demolho o inimigo Até porque esses MC nunca acrescentaram o perigo Você tá de Barcelona, agora eu vou jogar ao sol Cê vai conhecer um punho pior do que o do punhol Mesmo se ele tentasse ou não, por isso que o Samuca só manja da construção Sabe por que que você é cuzão? Você é o Antônio na Copa e eu vim pra te dar um avalzão Sucança pra porra Volta aí Volta aí Volta 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 3, 2, 1 Realmente cê falou uma coisa, eu sou a sujeira que eles querem limpar Você falou que eu dou de cara com o tapete, ela é meu, eu sou o Alibaba Será que cê entendeu seu cuzão? É que é que você é um vacilão Só o Alibaba, mas ela não sei nada que você vai ver um 50 ladrão Ela acha que a luz caiu e aqui não vai ter mic Então eu tenho que mostrar que eu não quero curtir e eu não quero like A gente vai permanecer sendo uma poeira Mas é uma poeira cósmica, mata no ar que esses dois ofens do hype E é isso, cê não entendeu, por isso que eu vou explicar Cortei do pescoço, fiz uma sujeira, vou te ter que limpar Tô no tapete Enfrento o B13, no final das contas eu vou te espancar E ainda manda até o passinho de break Manda o passinho de break, então eu faço os moleque Mais a livrança de brincadeira é de criança Dois pescoços e um bat-bag Então vou mostrar, antes de lembrar Peguem pescoço e cordas vocais E doem com vocês, mas maquetes do sistema solar É isso, todos os dias do pastel Jurados em 3, 2, 1 Dois votos para Peter e Samuca Bate palma aí rapaziada Então demorou, 1 a 0 a gente vai fazer cortado Segundo round agora, vamos que vamos Tá certo, tá certo, vambora Vamos que vamos, Betinho Eu vou ser rima, eu vou ser rima Eu vou ser rima, eu vou ser rima Caralho, caralho Caralho, caralho Mano, eu vou te espancar Mano, eu vou te espancar Mano, eu vou te espancar Você entendeu, seu cuzão? Você entendeu, agora você é moleque Trombou o menininho do ES Então você escreve S.O.S Vai escrever S.O.S É os meninos do ES Acho que tá errado, NetSau Os dois vai sair junto de IML Então, eu tenho, trago isso aqui Sabe o que que conduz esse trilho? Isso daqui tá aqui, tem iluminação Mas todo mundo tá enxergando o brilho Ele sai de IML Você entendeu, mano, você tem dois L No final das contas, você me ligou Mas não atendi a SMS Será que você entendeu, seu cuzão? Você entendeu, você é vacilão Você achou que cê tava com Deus Só que com Deus cê não tem ligação Vai ter a ligação E daqui a pouco vai ser seu cuzão E eles vão perceber que às vezes A vida não é só pensar no amanhã Realmente SMS é a gente fazendo rap de mensagem Mas eles não conhecem isso Só conhece direct e Instagram Realmente, você falou que não temos mensagem Só que agora nesse beat É que nessa cê foi sem noção Realmente não é SMS Por isso falo bobagem Pois Deus nunca usou celular Não me dá essa porra, é uma conexão Acho que vou Cê não me entendeu Uma conexão neural Por isso que eu te jogo pro abissal Ele vai sair de SAMU Você falou sobre essa circunstância Eu me sinto dentro do GTA Marto Lantário dirige a ambulância Já sabem quem vai apoiar O motivo eu já vou informar Você tinha falado sobre direct de meu amigo Eu vou discordar A gente entende de mensagem Beleza, cê sabe, rapaz E se tem direct elogiando a gente É porque a gente passa uma mensagem demais Sim, a gente passa uma mensagem Mas essa cê falou bobagem Então já viva a malandragem Agora cê parou na margem Mesmo se você tentasse ou não Por isso agora causou a sua morte Isso aqui é como se fosse GTA Só tem um carro Com todo o respeito Votos em 3, 2, 1 Primeiro beatboxer fazendo drible É uma batalha Ó, terceiro round na casa Dois votos terceiro É um só? Não é os dois Pode ser misturado Mano, calma aí Eu fiquei meio que perdido aqui pra caralho Essa mutação agora foi uma só, né? Os dois rounds, mano Bota fé É porque, caralho, a galera vai continuar aí É isso mesmo Terceiro round na casa, acerto Aê, terceiro round normal Voltamos aí pro normal do bagulho Chapala, tudo pronto? Fala, madrinho pra Chapala, hein, rapaziada Aê, aê, vai barulho pra ele ficar no beatboxer Aê, família É isso mesmo Chapala, não sei aquela Família, vai pra essa batalha e mais uma Então joga a mão pra cima aí Geral, geral, assiste o beatboxer Aê, assiste o beatboxer Vai gravando o bagulho Tem que pensar no que vai se querer Tem que pensar no que vai se querer Assim, assim, nada Bota, não sei tirar no dobrze Tem que pensar no cuidado Bota, não sei porque não vale 強 Aê, 3, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 2, 1... 1, 2, 1... 3, 2, 1... O que é esse que muda? 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 O que é esse que muda?